Olá, eu chamo-me António, sou co-diretor artístico da companhia Radar 360 Graus. Estamos aqui na Casa da Arquitetura a preparar o quarto aniversário com a performance Ponto Traço. É uma performance de ambulatória que se propõe a percorrer o espaço exterior e o espaço semi-exterior, semi-interior da Casa da Arquitetura, onde de algum modo vamos ao encontro dessas memórias para conseguirmos interpretar esta pré-existência do passado e também para nos ajudar a imaginar e a construir aquilo que é o presente e o que será o futuro. Obrigado. 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 Obrigado.